O Corinthians está pronto para encarar o Botafogo neste sábado, às 19h, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Pouco antes da bola rolar, o clube divulgou a instalação de Thiago Nunes para o duelo que marca a estreia da equipe na Neuquim e Karina. Após vencer o Goiás, o técnico Thiago Nunes resolveu dar sequência à equipe titular e só fez uma mudança por questões físicas, Arauz entrou na vaga de Luan, com desconforto na coxa. Com isso, o Timão vem com Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Pito, Camacho, Cantilo, Ramiro, Arauz e Gustavo Mosquito, Jô. Ultimão no banco, Thiago Nunes conta com Walter, Mendes, Gabriel, Otero, Mendes, Ederson, Sid Clay, Bozeli, Cleo Nathel, Matheus Vital, Iveraldo e Gabriel Pereira. Do outro lado, o Botafogo vem com Gatito, Kevin, Cano, Marcelo Benevenuto e Guilherme, Caio Alexandre, Rafael Forster e Ronda, Bruno Nazário, Calou e Matheus Babi. O Corinthians, vale ressaltar, chega para a partida da oitava rodada com oito pontos conquistados em seis jogos. A equipe alvinegra segue com o jogo a menos por conta de duelo adiado da primeira rodada, contra o Atlético Goianiense, a partida contra o Botafogo começa às 19h e tem transmissão exclusiva do Premiere. É possível ainda acompanhar tudo o que acontece na Neuquim e Karina pela nossa cobertura Lança-Lance e na narração ao vivo do nosso canal no YouTube. Veja mais em, Campeonato Brasileiro e Neuquim e Karina. Let's Blockades. Ui? E aí E aí E aí E aí